Música Para muitos brasileiros, o sonho maior é correr na Europa, chegar à Fórmula 1, quase todos tem. Muito poucos conseguem, alguns desistem, outros não conseguem como pilotos, mas não abrem mão do amor ao automobilismo. É o caso do nosso convidado de hoje, André Pedrai, um ex-cartista, cartista que se destacou no cenário brasileiro, mas que na hora de migrar para o automobilismo propriamente dito, acabou o gás, o gás financeiro. Ele se tornou engenheiro. Hoje ele está estabelecido na Inglaterra, é engenheiro da equipe Arden Grand Prix e vai contar para nós como é que é essa vida de engenheiro no automobilismo internacional. Bem-vindo, André. Olá, Lito. Primeiramente, é um grande prazer aqui estar conversando aí contigo. Agradeço desde já o convite e com imensa alegria estamos aqui conversando. André, conta aí como é que foi o início, como é que você foi parar. Você pode ter certeza que tem muita gente aqui, muito pessoal mais novo, que sonha seguir um dos dois caminhos, ou ser piloto ou ser engenheiro, mas ter uma vida profissional junto ao automobilismo. Como é que começou isso para você? Exatamente, Lito. Bom, começou há bastante tempo atrás, lá em 2003, andando de kart, né? Então, eu pedia para o meu pai me levar para andar de kart, porque eu também sempre via o kartódromo quando eu andava lá na cidade, eu sou de Cascavel, então nós tínhamos um kart indoor no centro da cidade, eu passava na frente dele todo dia de manhã indo para o colégio. Então, meu pai me levou ao kart, eu tinha oito para nove anos de idade, e em 2004 eu comecei a competir. E assim foi indo até, eu permaneci ativamente no kart até 2012, então foram aí alguns bons anos de experiência, né? Tendo como destaque o campeonato, o título do campeonato brasileiro no ano de 2009, e também participações, né? Tive oportunidades de participar da Fórmula Futuro Fiat e da Fórmula 3 Sul-Americana também. Apesar que, como você mencionou, a gente esbarrou na parte financeira ali, né? Que não permitiu a gente nem continuar no kart, muito menos no Fórmula ou no carro, né? E aí? E daí pra frente? Aí veio essa ducha de água fria, mas falou, não, vou continuar, como é que foi? É, na verdade, assim, chegou ali 2012, então eu corria de kart com o apoio de alguns fabricantes aí no Brasil, e aí em 2013 eu entrei na faculdade de engenharia mecânica também ali em Cascavel, mas o sonho de me tornar piloto e seguir fazendo isso ainda não tinha acabado, assim, não foi de uma hora pra outra, né? Então, em todos esses anos ali, de 2013 até 2016, eu ainda tava indo atrás de patrocínio, fazendo projetos, participando, sim, de um ou outro campeonato de kart também, e Fórmula 4 Sul-Americana, eu participei em 2015 das duas últimas etapas naquele ano, conquistei até bons resultados, fui vice-campeão nas 500 milhas da Grande Aviana em 2016, foi minha última competição profissional de kart, digamos assim, em 2017 eu já não competi mais, porque eu dei foco no meu último ano de faculdade, e então comecei a me envolver com a Porsche Carreira Cup aí no Brasil, a equipe lá do, maravilhosa lá do Denner Pires, que me deu a oportunidade ali, enquanto eu ainda estava no meu último ano de engenharia mecânica, e a partir disso, foi praticamente, de lá até aqui, só estudo e trabalho na área da engenharia automobilística, né, traduzindo, a engenharia do motor esporte. Quero um dia voltar a correr mais, assim, como um hobby, né, mas a gente nunca sabe o dia de amanhã, mas, por enquanto, estamos seguindo, estamos iniciando a carreira, na verdade, na engenharia, nos primeiros passos, estou indo para o meu terceiro ano, quarto ano, trabalhando como engenheiro de pista, e terceiro ano, trabalhando como engenheiro de pista aqui na Europa, né. E como é que foi essa migração para a Europa? Você veio, você estava aqui, trabalhando lá, na equipe do Denner Pires, aliás, é um lugar, é um começo sensacional, né, eles são super bem equipados, super atualizados, e aí, e como é que você foi parar aí na Inglaterra? Então, a ideia de Inglaterra surgiu quando eu e o meu colega, que a gente também é um engenheiro brasileiro, e a gente mora junto aqui, inclusive, ele também trabalha com carros de corrida, nós começamos a, nós formamos juntos engenharia mecânica, e desde aquele ano, em 2017, nós já estávamos procurando uma especialização no exterior, na área de engenharia automobilística, né, que é diferente da engenharia automotiva. E no Brasil tem muito pouco curso voltado para engenharia automobilística, né, então decidimos pesquisar algo no exterior. Aí veio a questão, tá, para onde a gente vai? E após conversar com bastante gente da área, bastante gente mais experiente, chegamos à conclusão que a melhor decisão era mesmo vir para a Inglaterra, o que justifica bem isso é que quase todas as equipes de Fórmula 1, se não me engano, sete das dez equipes, né, se for isso mesmo o número, estão baseadas aqui na Inglaterra. As melhores tecnologias estão aqui, tudo chega primeiro aqui, porque tudo é desenvolvido aqui, e, consequentemente, se tudo é desenvolvido aqui, todo mundo vem estudar aqui, né, que todo mundo, assim, que quer seguir nessa carreira no mais alto nível que tem, procura a Inglaterra. Então, aqui a gente tem estudantes de engenharia e engenheiros de praticamente todos os cantos do mundo. Então, é uma competição dura, né, André? Como é que foi? Você foi para aí, você fez curso em que faculdade, ou após graduação em que faculdade, começou a trabalhar em que equipe, como é que foi desse passo a passo? É, é uma competição, como em qualquer mercado de trabalho, mas no Brasil a gente fala que a gente está competindo só entre nós ali, só entre os brasileiros, e aqui a gente acaba competindo com o mundo inteiro. Na vinda para cá, fui estudar na Universidade de Cranfield, que fica, para o pessoal se situar, perto de Milton Keynes, que é onde fica a fábrica da Red Bull Racing. Eu consegui o meu primeiro trabalho através de um dos contatos que eu comecei a mexer, a conversar, lá em 2017, quando eu estive aqui por duas semanas, já namorando para fazer esse mestrado, já fiz um curso de uma semana lá na Universidade de Cranfield, de que era uma introdução ao mestrado. Em 2017, eu já comecei a fazer umas visitas aqui em equipes, a conversar com o pessoal, e quando eu vim para cá em 2018, eu continuei fazendo isso. Até que, no início de 2019, a categoria exclusiva para mulheres, a W Series, ela tinha recém sido anunciada. A equipe que iria operar, que é a High Tech GP, era uma das equipes que eu já vinha conversando desde 2017. Eles estavam precisando de gente para trabalhar, a gente assinou e essa foi a minha primeira oportunidade de trabalho aqui na Europa. E daí para frente? Aí você voltaria para a W Series, veio para o Brasil, quarentena, pandemia, lockdown, você desempregado. Exatamente. Então, através de um dos contatos que eu criei trabalhando ali na W Series, eu fui chamado para ser engenheiro no MRF Challenge, que é uma categoria de Fórmula 3 baseada na Índia e que corre no Oriente Médio e na Índia. Então, ainda em 2019, eu fui fazer as corridas no Oriente Médio, com a última corrida sendo em fevereiro de 2020 na Índia. Então, logo antes de estourar a pandemia. E, claro, nesse intervalo ali, nesse fim de ano, eu fui passar férias no Brasil com a família e quando eu saí do Brasil novamente, já era fevereiro, então eu fiz a corrida na Índia. Da Índia eu já vim direto para a Inglaterra, né? Continuar a trajetória aqui, com um contrato assinado para fazer a W Series novamente, as corridas, tudo começou a ser cancelado, corrida, teste, campeonatos. Então, eu voltei para o Brasil e até que a categoria que eu iria trabalhar, a W Series anunciou que ia cancelar a temporada. Então, eu fiquei sem nada, né? Parecia que eu estava no início de um ano, literalmente, só que era em junho que eu comecei a ligar, mandar e-mail, mandar mensagens, até que a Drivex, a equipe espanhola, me chamou, né? Falou, a gente está precisando aqui de um engenheiro por Fórmula 4, você pode vir, estava lá em Valência na semana seguinte, e então fiquei lá por seis meses, que foi a duração da temporada, né? De junho, julho, até finalzinho do ano, ali em dezembro, eu passei ali na Espanha trabalhando no Fórmula 4 espanhol. E daí, como é que você voltou para a Inglaterra? Como é que apareceu a equipe que você está atualmente? Foi bem curioso, né? Porque, a princípio, eu permaneceria na Espanha, né? Para esse ano, a gente sempre, quando entra numa equipe nova, a ideia, pelo menos a minha ideia, é de permanecer nessa equipe o tempo que for preciso, né? E aí, voltei para o Brasil novamente, férias, Natal, final de ano, família e tudo mais. E quando eu já estava no Brasil, um desses meus contatos também, desse pessoal que eu já conheci, que eu já trabalhei aqui nesse período, entrou em contato, perguntando o que eu ia fazer para 2021, né? Eu falei, ah, a princípio eu vou continuar na Espanha, mas, assim, a gente é sempre aberto a ouvir oportunidades, né? A ouvir propostas. E como eu já tinha morado na Inglaterra, e, de certa forma, eu gostava também de morar aqui, me adaptei, né? De certa forma. E surgiu essa oportunidade na Arden, né? É uma equipe com um histórico sensacional dentro do automobilismo, eles têm uma estrutura maravilhosa, então, estou bem contente e ansioso para começar o trabalho com eles aqui esse ano. É, sem dúvida, é uma ótima chance, uma ótima casa para estar dentro, né? A equipe é do Christian Horner, que é o chefe da equipe Red Bull, quer dizer, a Red Bull não é dele, mas a Arden é dele e ela está na Fórmula 3 regional e você, indo bem lá, você tem uma possibilidade até de chegar a Red Bull, ou eu estou enganado? É, de certa forma, você não está enganado não, Lito. Realmente, assim, a equipe foi fundada pelo Christian e pelo pai dele, o Gary, e o Gary está praticamente diariamente ali na oficina da equipe. O Christian, claro que não, porque ele é o chefe da Red Bull, então ele tem o trabalho dele, mas o pai dele ainda está aqui bem ativo. E, realmente, a Arden é uma equipe que hoje as categorias que ela participa é o Fórmula 4 britânico, o Fórmula 3 britânico e o Fórmula regional, né? Que é o Fórmula 3 regional, que é o nível logo abaixo do FIA Fórmula 3. Até dois anos atrás, eles participavam do Fórmula 2, mas em toda a década dos anos 2000 e ali também início dessa última década, eles participavam, sim, da GP3, da GP2, inclusive com diversos pilotos que passaram pela Fórmula 1 e outros que ainda estão na Fórmula 1 e que passaram aqui pela hall de pilotos da Arden, né? Então, sem dúvida, assim, aqui na Inglaterra, a gente pode pegar aí que a Arden está entre as três, quatro maiores equipes aqui de categoria de base do país, sem dúvida. E você vai trabalhar na Fórmula 3 regional by Alpine? Você vai trabalhar com quem? Com que piloto? Já está definido isso? Exatamente, Lito. Foi até uma surpresa para mim receber esse chamado aqui da Arden, que a princípio era para trabalhar ou no Fórmula 3 ou no Fórmula 4 britânico. Essa foi a nossa primeira conversa, na verdade, com eles, início desse ano, era para o Fórmula 4 e, por uma grata surpresa, até o assunto meio que tinha dado uma acalmada, até pensei e falei, acho que não vai dar certo. Então, entraram em contato comigo para trabalhar no Fórmula regional. Então, vai ser essa categoria que eu vou trabalhar, é um passo acima também na minha carreira, vai ser o ano disparado, o ano mais importante do meu trabalho, o ano mais desafiador e de mais responsabilidade. A Arden já anunciou os três pilotos para essa temporada e eu vou trabalhar com um piloto finlandês, o William Alatalo, já vai ser a segunda temporada dele na categoria, mas a primeira temporada dele com a Arden. Então, vai ser piloto novo no time, o que traz uma responsabilidade ainda maior para mim, que o piloto vem para uma casa nova e a gente tem que trabalhar realmente da melhor forma que a gente conseguir para trazer o melhor resultado possível para o piloto que chega na casa. O engenheiro de pista, André, não deixa de ser um pouco um instrutor também, uma espécie de coach. A tua experiência te ajuda nisso? Quer dizer, é um diferencial a seu favor? Com certeza, Lito. Grande parte do trabalho é você ser o instrutor do piloto. Você tem que ter um certo conhecimento sobre a pilotagem para você poder instruir esse piloto, porque um dos nossos grandes trabalhos na pista é a análise de dados com o piloto. É onde a gente faz a coleta dos dados e então a gente faz a análise desses dados com o piloto e a gente vê onde o piloto está freando, onde ele está perdendo tempo, aonde e como ele tem que melhorar. Esse é um dos nossos papéis como engenheiro de pista é identificar esses pontos. Então, para eu passar isso daí para o piloto, para eu analisar o dado, explicar para ele como ele pode melhorar a minha experiência como piloto, me ajuda de uma forma indescritível, porque eu já vivi isso dentro do carro. Então, eu sei o que o piloto está passando, o que o piloto está sentindo. Assim como quando o piloto me conta o que ele está sentindo de dentro do carro, eu entendo isso com muita facilidade também, porque, como eu falei, eu já vivenciei isso. E com relação aos engenheiros, na verdade, é minoria dos engenheiros de pista que tem essa experiência. Lógico que, quando uma pessoa se torna engenheiro de corrida, seja ela engenheiro de pista ou engenheiro de qualquer outra área, de projeto do carro, de aerodinâmica, de motor, essa pessoa gosta muito de automobilismo e de corridas. Então, se essa pessoa nunca foi um piloto profissional de kart, muito provavelmente essa pessoa é ou já foi um piloto amador de kart, ou já teve experiências com carros de track day, em autódromo. Então, é uma pessoa que conhece, que sabe o traçado do circuito, que entende de fazer uma curva. Então, entende de pilotagem com certeza. A maioria dos engenheiros entende muito bem disso. Alguns com experiência, outros sem experiência ou com uma experiência limitada. Mas, assim, experiência que eu tive oportunidades de guiar, realmente, ao nível profissional, um carro de Fórmula 4, Fórmula 3 e kart, são poucos engenheiros que tiveram essa oportunidade. Bom, você vai trabalhar na mesma categoria em que vão correr dois pilotos brasileiros, Dudu Barrichello e o Gabriel Bortoleto. Então, vamos ter que torcer para três pilotos, para o Dudu, para o Gabriel e para o Alotalo também, que no final das contas vai ter um trabalho brasileiro ali por trás. Olha, André, muito obrigado pela tua participação. Foi um prazer muito grande te reencontrar aqui, saber como está indo e que está indo bem essa tua, seu novo caminho profissional. E vamos ver se a gente conversa outras vezes durante a temporada aqui. Vamos bater alguns papos. Nas próximas vezes, para você falar, para a garotada que sonha com esse caminho, quais são os passos a fazer. Combinado, Lito. Muito obrigado novamente pelo convite. É imensa satisfação estar aqui conversando contigo. E, claro, a hora que você quiser, é só chamar que a gente está sempre disponível para bater um papo e contar como vai estar sendo essa temporada e passar as atualizações para o pessoal.